Muito bem, fizemos aqui mais 126 reais e eu vou te mostrar como que você também pode lucrar com essa plataforma aqui todos os dias, tá? Então a plataforma é a Exnova, eu vou deixar o link abaixo pra você clicar, pra você acessar o site deles e você vai clicar aqui ó, comece é de graça ou aqui ó, criar uma conta. Feita a sua conta, você clica em entrar e você vai acessar a sua conta. Só de você se cadastrar aqui na plataforma, você já ganha um dinheiro de demonstração pra você testar a plataforma. Aí se você sentir confiança, depois você pode investir o seu dinheiro. Então vale a pena você entrar na plataforma para conhecer, tá? Aqui é a plataforma por dentro e basicamente como que funciona? Você faz investimentos aqui acreditando se o preço de um ativo vai subir ou descer. Então por exemplo, esse gráfico aqui é o euro e o dólar. Então você vai fazer o investimento, por exemplo, ah eu acredito que o preço vai subir, você clica no botão verde. Ah eu acredito que o preço vai descer, você clica no botão vermelho. Se você acertar o seu investimento, você ganha um valor, tá? Então por exemplo, ó, no caso que eu fiz 140 reais de investimento, acertei o investimento e ganhei 126. Então basicamente é assim que funciona, só que você precisa de conhecimento. Você não vai simplesmente sair clicando no botão sem rumo aqui. Você precisa de ser uma pessoa que vai investir com responsabilidade, que vai estudar, que vai ter uma estratégia por trás. E você precisa ser maior de idade, tá bom? Muito bem, antes de eu te ensinar a estratégia como que faz pra você ter chance de lucrar aqui, eu vou te ensinar passo a passo. Eu quero te dar algumas dicas aqui pra você saber como que você vai ter grande chance de ter lucro aqui na plataforma, tá? Então deixa eu responder umas perguntas aqui primeiramente. Ó, Maicon, essa plataforma é dinheiro fácil? Não, de jeito nenhum. Dinheiro fácil não existe. Existe dinheiro com esforço, com inteligência, mas falar que é dinheiro fácil? Não. Então se você quer dinheiro fácil, fecha esse vídeo. Esse vídeo não é pra você, tá bom? Maicon, é dinheiro rápido? Talvez. Você pode lucrar no primeiro dia, no segundo dia. Depende muito aí de você, da sua estratégia, da sua disponibilidade. Então você pode ganhar dinheiro rápido, sim. Mas não é uma certeza. Você talvez ganhe no segundo dia, no quinto dia, daqui a uma semana. Então depende muito aí de alguns fatores, tá? E pra você investir, é importante você ter um gerenciamento, tá? Então, por exemplo, Maicon, eu tenho mil reais pra investir, tá? Pode ser menos, mas só pra você entender, eu tenho mil reais. Você vai traçar um stop e um stop loss. O que que é isso? Quanto que eu quero ganhar por dia? Por exemplo, eu quero ganhar cem reais por dia e um stop loss. Ah, eu tô disposto a perder cem reais por dia. Por se tratar de um investimento de alto risco, você pode tanto ganhar quanto perder. Então você traçando um limite diário, você consegue gerenciar mais o seu dinheiro. Então, por exemplo, você tem mil reais. Ganhou cem? Poxa, você foi pra mil e cem. Fecha a plataforma e continua amanhã. Maicon, eu tenho mil reais e perdi cem. Fui pra novecentos. Fecha a plataforma e continua amanhã. Percebeu como que esse simples gerenciamento já faz você não perder todo o seu dinheiro de uma vez? Você vai gerenciar todos os dias. Então, se você ganhou cem ou perdeu cem, você para. Dessa forma, você tem muito mais chance de lucrar com a plataforma, certo? E aqui na plataforma, você vai investir o seu dinheiro. Clicando aqui em depositar. Por exemplo, você clica em depositar e deposita mil reais. Mas na hora de fazer suas entradas aqui, que é clicar nesses botões, você recomenda que você coloque um valor menor, tá? Então, por exemplo, cem reais. Cê tem mil, mas você vai investir cem na entrada aqui, ó. Então, se você acertar o seu investimento hoje, por exemplo, cem reais, você ganharia noventa reais de lucro. Ah, eu bati o meu lucro. Então, noventa reais. Você traçou aqui um lucro, um stop win de cem. Então, faltam dez reais. O que você pode fazer? Você pode fazer uma entrada menor agora. Por exemplo, vinte reais. Ou quinze reais. Porque, ó, se você acertar o investimento, você ganha mais treze e cinquenta. Então, somando noventa reais com treze e cinquenta, você já bateu o seu stop win de cem reais. Então, percebeu como que é importante você ter esse gerenciamento? Da mesma forma que é o stop loss. Então, por exemplo, você fez um investimento de cinquenta reais aqui. Vamos supor que você perdeu. Você perdeu quarenta e cinco. Na verdade, você perdeu cinquenta. Ou seja, você ainda tem mais cinquenta para investir naquele dia para você tentar bater a sua meta de ganho. Então, basicamente, isso que é um gerenciamento. Mas, Michael, legal. Quero aprender a lucrar na plataforma. Que estratégia que eu uso? Então, eu vou deixar um link abaixo aqui para você se cadastrar na plataforma. E também, eu vou deixar um outro link que é desse meu vídeo aqui onde eu ensino a estratégia na prática. Você pode até pesquisar no meu canal aqui. Tem outros vídeos sobre a X Nova, mas eu vou deixar um vídeo aqui para você acessar. Que é isso aqui. Você pode começar no minuto dois aqui, mais ou menos. Porque daqui para frente, eu ensino uma estratégia na prática. Passo a passo, tá? E você seguindo essa estratégia, você pode lucrar cem, cento e cinquenta, duzentos reais por dia ou até mais com essa plataforma, tá? Então, aqui abaixo vão estar os links para você clicar. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. E eu te vejo em um próximo vídeo. Eu te desejo muito sucesso. Tchau, tchau. 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 Tchau.